Comunidade Renascidos em Pentecostes, realizando aqui no Centro de Evangelização o Natal para as famílias carentes. Com muita alegria nós vamos estar levando a vocês os melhores momentos desse dia de hoje. Música Muito bom, muito bom brincar com as crianças. É isso. Música Som Corta Música A, A, Som Música 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 Comunidade Renascidos em Pentecostes, fazendo o primeiro, primeira, é a primeira vez que nós estamos realizando aqui um Natal diferente. Música Como é seu nome? Sabrina. Sabrina, o que você está achando do dia de hoje? Eu estou achando ótimo, ganhei bastante coisa para mim, para o meu filho, até para o meu esposo, que não veio, estou levando. Até para o seu esposo? Até para o meu esposo. Música Música O que você está achando do dia de hoje? Muito legal, brinquedo, pula-pula, corte de cabelo. Já ganhou os brinquedo? Já. Ganhou um monte de coisa? Ganhei, bolo, trator, carrinho, muita coisa. Comunidade Renascidos em Pentecostes aqui com Rosilene, que é vocacionada do Terceiro Elro. Ros, me conta como está o seu coração com essa festa do dia de hoje. Olha, meu coração está muito alegre, é realmente, é muito bom a gente servir a Deus e ajudar as pessoas que precisam, né? Eu espero que nesse Natal o Menino Jesus renasça no coração de todos nós e que nós possamos manter esse espírito natalino durante todo o ano. Música Feliz Natal! Feliz Natal!